Não me arei E assim eu sei que eu sou prato, Deus Prato, sou Prato, sou Mais bem Ele me dá Me dá Seu poder Seu poder Seu amor Seu amor Seu amor Meu dia é Amigo Amigo Enquanto Ele é O meu bom pastor Enquanto Eu senti Que eu Enquanto Nem confiarei Nem confiarei Nem confiarei Me dá seu poder, seu amor Oh glória Você está profetizando no mundo espiritual Você está sozinho Você não está se impondo, você está dizendo Eu reconheço que eu sou fraco Mas Deus me sustenta Glória a Deus Oh seu Senhor Aleluia Por que diz isso? Porque o povo passou da vida pela ovelha Ele é o seu bom pastor Não, você não está com o guia traçado aqui Porque o guia está sofrente Não, você não precisa de GPS aqui Você está fazendo bússola